Música Você sabe que nós, professores, temos sempre aquela mania, pelo menos eu sou assim, de tentar deixar para o final a parte mais interessante da brincadeira. É exatamente isso que, no meu entender, vai acontecer agora no nosso aprendizom. O periférico que a gente escolheu para encerrar essa parte prática com a tua plaquinha é a máquina de ponto flutuante, a FPU. Então agora, nos próximos vídeos, você vai entender em detalhes o que é um ponto flutuante para um microcontrolador, quais são as características do ponto flutuante dentro do microcontrolador, como é que a máquina FPU trabalha, quais são as características dela, o que a gente consegue colocar de configuração dentro dela, e vamos falar da biblioteca escenarizual para a FPU e da compatibilidade dessa FPU, dessa biblioteca, com funções de DSP. Pô, diz que legal! Quer dizer, então, que por conta da existência da FPU, a gente consegue colocar dentro desse microcontrolador uma série de funções que só se encontram em DSPs. Exatamente. Bom, feito isso tudo, vamos rodar uma aplicaçãozinha demo, bem singela, com uma soma de senos harmônicas, série de Fourier, que coisa linda, até repia, até repia. Bom, feita essa aplicação demo, a gente faz rodar aqui na tela um seno. E aí, como exercício, nós vamos manipular aquela série Fourier, modificar os senos, de modo que a gente consiga colocar aqui uma quantidade X de harmônicas, de mãos somadas, de modo a conseguir fazer uma onda quadrada, uma onda triangular, uma dente de serra, e você vai ver que conforme você aumenta ou diminui a quantidade das harmônicas, primeiro, o teu processamento aumenta ou diminui. Segundo, a qualidade da forma de onda mostrada no display melhora ou piora. Cara, essa parte vai ser legal. Vamos dar uma olhada? Música 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 Música